Então, o Grajão é um lugar muito cultural, fora as batalhas que tem, né? Tem a batalha Grajão-Rap City e a batalha da estação também, né? Pra molecada tem o entretenimento também, né? Porque, infelizmente, a gente sabe, né? A gente não quer que nossos filhos, sobrinhos e netos tenham entretenimento do crime, das drogas e de outras coisas, né? Porque, infelizmente, né, meu amigo RJ, quando o poder público não se faz presente, outras pessoas ruins se fazem presente. Sim. E essas pessoas ruins vêm de a ilusão de que aquela situação é boa. E aquela situação tem dois caminhos que a gente conhece. Ou é, infelizmente, uma cadeia, né? Ou, infelizmente, é um cemitério, né? Sim. Você vai lá no extremo sul da Zona Sul, lá no São Luís, lá no cemitério, cara, é triste. Sim. De ver as mães, os pais. Mas as mães, as pessoas não entendem que quem tira a cadeia com o filho é a mãe, quem vai em cemitério é a mãe. A maioria, o pai não vai, irmão. Não. Então, assim, é tudo muito complicado, né? Então, quando eu falo de mãe que eu não tenho mais a minha, eu peço que vocês tenham o maior respeito com a mãe de vocês. Para quem tem mãe ainda, respeita muito sua mãe. Por mais que você não entenda o que ela fala para você hoje, ou você tem raiva, você está com picuinha, esqueça isso. Seja maior que tudo isso. Dê uma lição de moral para você mesmo, entendeu? Mãe é única. O pai também é único, né? Um não tem seu outro, mas você foi concebido e gerado no ventre da sua mãe. Então, está faltando, sabe, RJ? Respeito com um monte de situação, irmão. Então, a gente tem que começar a falar. A gente não tem que criar o ódio aqui. Quando eu falo aqui, é em tudo. A gente não pode ter um post aqui para falar do A, do Lula, do Bolsonaro. Não, cara. Vote no melhor. Quem ganhar, torça pelo seu país. Torça pelo seu estado. Torça pelo seu bairro. Esse ódio, a gente não pode fomentar ódio, cara. O que você acha disso aí? Eu penso que a gente tem que propagar mais amor. É isso aí, irmão. Quando você propaga amor para as pessoas, independente de cor, sexo, religião, idade, etnia, identidade de gênero, qualquer coisa desse tipo, mas o amor tem que ser um amor verdadeiro, puro, cristalino. Um amor de verdade, entendeu? Eu amar você, independente da sua classe social, independente da cor da sua pele, independente do bairro que você mora. Que tipo de trabalho você faz? Meu, acabou, cara. É isso que está faltando nas pessoas, né? Tem até a música do Crioulo que ele fala, as pessoas não são más, elas apenas estão perdidas. Pois é. Aí a gente teve, eu estava vendo um TikTok, eu não vou lembrar o nome da pessoa, que ele estava falando da atitude do Racionais, que é um negro esse cara. Ele achou aquilo a coisa mais ridícula. Vidas negras importam. Então o que ele colocou lá e a maneira que ele expôs, como foi exposto, você vê que o cara tem razão, né? Teve criança que foi morta pelo crime. Tem pai de família negro e negra, que é policial militar e civil, que foi morta pelo crime. Então quer dizer, por quê? É isso que eu falo pra você aí, Jay. A gente tem que tirar esse ódio do coração, cara. Sim. Né? Sim. A gente tem que começar a fazer alguns exercícios aqui no mundo. O mundo está um pouco doente. Eu esperava que pós pandemia as coisas iriam mudar, mas não muda, cara. Não. Se você for na rua agora e você passar com o teu carro no verde, o dele vai no vermelho pra pedrestre, passar e vai te xingar ainda. Sendo que eu sou pedestre e sou motorista de carro. Então quando eu estou no carro, respeito. Quando eu estou na rua, também respeito, irmão. Então são coisas simples e singelas que quando você coloca no pacote, no saco, fica pesado. Porque aí teu filho vem com uma cola e você fala, puta, tá colando, que legal. Pô, tá incentivando teu filho a colar? Cê tá numa fila de carro, aí cê vai e fura a fila. Tudo isso é forma de corrupção, meu. Sim. Então, cara, é muito complicado. E eu, pelo que eu entendo, você tenta, na sua música, levar tudo isso, né? De uma maneira pra abrir os olhos de todo mundo. Sim. Até porque a gente sabe que, infelizmente, tudo isso vem enraizado há anos na nossa população. E a nossa população se adaptou a isso. A gente vê tudo isso que você falou. É porque lá, quando teve o descobrimento do Brasil, a gente já tem um país que já veio com toda essa corrupção, com todo esse ódio, com toda essa fúria. E isso só veio se arrastando por anos, entendeu? Só veio o legado. E o legado que a gente tem em 2022, beirão, 2023, é esse. De fúria, de ódio, de ignorância, de rapina, de egoísmo, de falsidade. Concordo, concordo. Entendeu? Infelizmente. E assim, se você analisar o que você tá me falando agora, eu já falei aqui, o Brasil, pra quem não sabe, tá na história, nos anais, foi colonizado pelo desterro. As prostitutas de Portugal, de Lisboa e os bandidos vieram pra colônia brasileira, né? Aí você pega lá a invasão de Maurício de Nassau, o Brasil holandês. Se tivesse ficado, se não tivesse ficado, o ICI, você não conjuga, não é verbo. Mas assim, o cara veio, drenou pântano, criou biblioteca. Aí Dom João veio fugido da Europa, que devia dinheiro pra Napoleão, já era uma corrupção. Aí veio pro Brasil, quer dizer, pilhou o Brasil, né? A gente tinha derrama do Marquês de Pombal, que ele falava, meu, todo o ouro do Brasil agora manda pra Portugal. Se eu não me engano, 1789, teve um terremoto em Lisboa, que o nosso dinheiro construiu Portugal de volta. Porque nós fomos pilhados aqui, é o que você tá falando. Desde que a gente é gente aqui no Brasil, amém, o que que os bandeirantes fizeram com os índios? A história dos bandeirantes não é tão maravilhosa assim. Teve estupro, teve embriagar, deixar índio bêbado, escravidão, né? Quem não assistiu o filme? Sete povos, sete missões, lá do Rio Grande do Sul, assiste esse filme. Então, cara, é muito complicado. Mas eu acho que eu fico muito contente quando sento uma pessoa igual você agora aqui, ó. E a gente consegue bater um papo desse, irmão. Porque nem todo mundo tá disposto a isso. É, então. Tem o gabinete do ódio, não pode, RJ. Vamos começar a trocar ideia, irmão. Mas o mais triste... Fica bem mais leve, mais tranquilo, irmão. Sim, sim, eu concordo. Você entendeu? E o mais triste de tudo é que, assim, a gente vê os falsos heróis sendo idolatrados no Brasil. Pois é, irmão. Entendeu? Você vê que tem uma estátua do Borba Gato lá em Santa Mara, mas ninguém sabe quem foi o Borba Gato. É, então. Esse que é o problema. Sabe o que acontece, irmão? Ó, você falou uma coisa maravilhosa que a gente pode até fazer um exercício aqui, ó. Eu falei dos bandeirantes, você falou do Borba Gato. Foi o escravidão, enfim. Só que, assim, a maneira do protesto não é botar pneu e botar fogo na estátua. A gente tem que mostrar de outra maneira o protesto. Sim. Fala, olha, vai ter um protesto aqui, nós vamos dar uma aula a quem foi Borba Gato. Sim. Porque a população que olha lá, igual o cara que foi preso com caminhão, na época. O cara chegou com caminhão, com um monte de pneu, joga... Não! Você vai botar fogo na cidade. Mostra quem foi a pessoa. Mostra a história de outra maneira. É isso que eu tô te falando. Sem esse ódio no coração, irmão. Você entendeu? Mas, às vezes, assim... É. Pela questão... A população, como já tá indignada com tanta coisa... Aí o cara fala assim, é o seguinte, mano. Vou pôr fogo na estátua e tá tudo tranquilo. Mas o cara não vê a questão do lado de falar assim, meu, a gente pode fazer uma revolução desarmada. A gente pode fazer uma revolução utilizando a mente. Isso, irmão. Entendeu? Com isso aqui, ó. O YouTube é a nova televisão mundial. Sim. Qualquer um pode ter canal dentro do YouTube. Sim. Qualquer um pode ter voz, cara. Sim. Não precisa desse ódio que eu tô te falando, irmão. E o que a gente tá fazendo aqui... O RJ seria mais fácil, irmão. Sim, com certeza. E o que a gente tá fazendo aqui é algo muito sério. Porque isso daqui é um arma. Muita gente pensa que não. O microfone é um arma. E quando você começa a cuspir palavras, municiar palavras, tem pessoas do outro lado assistindo, e se eu conscientizando, falando, caramba, meu. Eu vou falar uma coisa esdrúxula agora. A língua é o chicote da bunda, irmão. Em todos os sentidos. Então, a gente sempre toma cuidado. Igual você chegou aqui e falou, o que é o cerveja lenta? Falei, RJ, lê lá. Você entendeu? A gente tem uma conduta aqui, entendeu? Mas assim, a gente não pode sair falando besteira, criar polêmica só pra ter corte, só pra ter like. Cara, a gente tem que fazer... Isso que eu tô falando. A gente tá pregando uma coisa, a gente tem que construir uma coisa verdadeira, íntegra e honesta, irmão. Sim. Você entendeu? Olha você, você se dispôs a vir de longe, cara. Você veio lá do Grajaú, não é perto, tá aqui, né? Acho que você foi bem recebido. Sim, lógico. Olho de mente é pela gente. Sim. Meu, o espaço é teu, pros teus amigos, igual eu te falei. Então é isso, cara. A gente não custa começar a fazer esse exercício aí, irmão. Mas é difícil pra alguns entenderem isso, bro. É, então. É porque a gente vê que a população, às vezes, também tem um pouco de carência, de parar e pensar um pouquinho, de falar assim, o que é benéfico pra mim? O que é benéfico pra mim, pra minha família, os meus amigos, pros meus. Entendeu? Entendi. E a gente, às vezes, você vê a população perdida, né? Você vê a população totalmente desnorteada, assim, sem ter pra onde ir, sem ter uma direção, sem ter um caminho, sem ter uma escolha. Meio que Maria vai com as outras. Então, a gente, isso a gente pode falar agora nas eleições. Cara, tem candidato que não tem base nenhuma pra tá lá. Eu vi um cara falando, eu sou o Rola. Escuta, não é brincadeira. Eu não sei se ele entendeu, ele falou, eu sou o Rola. E o suplente dele é o Bola. Então, ó meu, então quando não tá Rola, tá Bola. Então, é assim, eu acho que tem que ter proibições. Isso não pode ser. O que de bengala? Eu vou, como é que ele falou, vou comer o padre? Não, antes ele fala, vou te comer, vou não sei o que lá. Ele fala do padre, da mãe. Aí depois eu vou entrar arregaçando. O Tiririque imitando o Roberto Carlos. O rei aí, não pode, gente. Então, não é possível que você que tá do outro lado da telinha, em 2022, a população do Brasil, existem no Brasil mais celulares do que pessoas, né? Então, não é possível que a informação, e eu acho que também, RJ, eu quero que você dê sua opinião, por favor. Nós chegamos a um determinado momento que a gente já sabe o que é fake. Sim. O fake veio, ele destruiu, só que é o seguinte, já não funciona mais. Mas, você já sabe o que é fake na quebrada, já sabe o que é fake. Vai lá o cara, olha, eu sou o Haroldo, candidato a deputado estadual, eu vou trazer o córrego aqui para o Grajaú. O córrego tá lá 30 anos com merda passando. A mim, ele não vai fazer isso. Não. É, ele quer o voto. Então, quer dizer, eu acho que a pessoa, RJ, já não cai mais nesse golpe. O que que você acha, irmão? Mas, isso é muito interessante o que você tá falando, Haroldo. Sabe o que me deixa indignado? É. Porque, assim, vamos supor, você se candidata a deputado federal, né? É. Vamos lá, Haroldo, deputado federal, em 1978. Aí, você vai no Grajaú. Você nunca foi no Grajaú, irmão. Nunca foi no Grajaú. Você nunca foi lá. Eu não sei nem quem é o Grajaú. É. Aí, você pega e tal, o pessoal fala, não, Belmiro Amarim, quebra a esquerda e vai embora. Isso. E aí? Aí, você vai lá no Grajaú. É isso. Caivota, Lágua Azul, se pra mais, você encosta lá. Aí, você vê vários projetos, assim, que nem eu falei pra você, o projeto do Deco com as crianças, o projeto da rapaziada do samba. Aí, você chega lá e fala, aí você vai se aproximar da rapaziada e vai falar assim, posso ajudar vocês. Mas você nunca foi lá, irmão. Quatro anos atrás, você não encostou lá. Aí, o pior de tudo, que ainda tem uma meia dúzia que acredita, o cara vai ajudar. Irmão, quando esse cara apareceu aqui, quando esse cara deu uma cesta básica, quando você tava desempregado, irmão. Quando esse cara apareceu aqui, quando a rua não tava asfaltada. Quando esse cara apareceu aqui, que a gente precisava da linha de ônibus nova pra nossa quebrada, o cara não apareceu aqui, entendeu? E agora, você fica iludido, porque o cara daçou duas cestas básicas pra você, irmão. Então, mas você que é da quebrada, você acredita ainda que a pessoa não tem esse termômetro mais, irmão? De zero a cem por cento. Não é possível que todo mundo acredita num fanfarrão desse, aí, gente. Não é possível. Tem no make-meia dúzia, acredito. Sim. Porque é normal. Agora, a minha grande maioria já não cai mais nesse golpe. Não, a grande maioria não. O golpe tá aí com quem quer, meu. Mas aí que tá a hora de nós cobrar ele, entendeu? Porque eu penso assim, eu não vou me envolver... Cobrar quem? O candidato? O candidato que tá lá na quebrada. Fala, irmão, você nunca veio aqui, vaza. Entendeu? Vaza. Porque você nunca esteve aqui quando a gente precisou, e agora a gente não precisa. A gente vai fazer a parada com as nossas próprias mãos. É nós por nós, literalmente. Mas você acredita que pode acontecer? É isso que eu gosto. Você pode... Você entende que ainda pode aparecer uma pessoa pra tentar mudar tudo isso? A gente tem que dar o voto de confiança. Eu acho que, assim, eu sei que as pessoas não gostam de falar de política, tá tudo bem. Só que, assim, a política faz parte de uma nação. Sim. Esse voto de protesto, eu achei que ele não cabe mais. E ele foi uma merda, desculpa, de falar assim pro Brasil. Não agregou em nada pra nós.